O MTV Redentor, transmitindo via internet. Todos sabem que a jornada Múdia da Juventude foi um belo momento. Momento impagável, que todo mundo até hoje continua repercutindo e por alguns anos a repercutir. Ficou marcada para a cidade do Rio de Janeiro essa jornada Múdia da Juventude. Porém, para isso nós temos muitos investimentos. E claro, nós tivemos menos inscrições do que o esperado e fizemos despesas para mais gente inscritas. E além das várias mudanças que aconteceram, surgiu uma necessidade de cobrir alguns investimentos. Muitas pessoas têm se colocado à disposição de querer ajudar, de querer contribuir. E nesse sentido nós organizamos uma campanha divulgada pelo Brasil afora e com o apoio também da CNBB. Portanto, é uma campanha oficial para aqueles que quiserem contribuir para esses investimentos da jornada Múdia da Juventude. E assim podemos saudar as últimas necessidades que nós temos. Para que aquilo que é bonito e belo da jornada também tenha essa beleza também de quitarmos todas as dívidas. E também assim como nós fomos unidos ao trabalharmos na jornada, também estamos unidos nesse momento de solidariedade e fraternidade. A todos que estão nos ajudando, estão partilhando nosso agradecimento, nosso louvor a Deus por esse belo sinal.